VT de abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome Educação à Distância. Curso Técnico em Segurança do Trabalho, Disciplina Psicologia do Trabalho, Competência 2, Estabelecer Relações entre Satisfação e Desempenho para Análises Motivacionais. Olá Carol, seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre a Competência 2. Para falar dessa aula, eu chamei a nossa professora Luzia Ferrão. Gostaria já de agradecer a sua presença. E antes de começarmos, eu queria que a gente resgatasse um pouco da nossa primeira competência, que é um caminhar. Porque na nossa primeira competência, nós falamos sobre comportamento, condicionamento, como é que a gente poderia fazer com que um colaborador se comportasse da maneira que a empresa esperasse, utilizando os condicionamentos. E a gente descobriu também na primeira competência, que nem todo mundo a gente poderia condicionar de uma forma mais fácil. Outros redar um resultado mais mediátrico, outros não. E aí, na segunda competência, a gente vai ver que temos a motivação. Para ficar claro para todos, eu queria que você dissesse o que seria essa motivação. Olha, Cita, eu vou começar a te dizer uma coisa. Quando a gente fala em condicionamento, acho que a primeira ideia que vem é bicho, é animal. A gente não condiciona, a gente não. A gente deve condicionar animal. Quer dizer, não condiciona não. A gente condiciona, não deve. Porque, gente, a gente motiva. Ou seja, motivar é as pessoas fazerem aquilo que eles gostam, com prazer, com satisfação, com amor. A gente só faz as coisas bem feitas quando a gente gosta. E a gente, quando gosta, a gente está motivado. Então, quando a gente fala em motivação, a gente quer dizer que é um querer humano, humano, puramente humano. E que é um querer interiorizado. Se a gente pensa em pessoa humana, pensa em ser, a gente sabe que ele tem duas grandes dimensões. Uma dimensão interna e uma dimensão extrema. A dimensão interna é que é muito mais própria para a gente falar como necessariamente, especificamente, humana. Então, essa dimensão interna é onde a gente pode localizar a chamada motivação. Então, quando a gente diz assim, eu não gosto disso, a gente está querendo dizer, aquilo não me atrai, aquilo não me faz bem. As minhas experiências de vida não me conduziram a gostar disso. E quando eu digo eu gosto, é porque alguma experiência minha interior me fez gostar. E aí eu digo, eu sou motivada a, certo? E quando a gente está falando com relação aos clientes e falando com relação àquilo que a gente deve motivar para alcançar um sucesso, um êxodo junto aos nossos colaboradores, a gente tem que tentar analisar e ver o que é que te motiva. Você sabe o que é que te motiva, Cintia? Eu sei que tem algumas coisas que me motivam mais do que outras, inclusive. Pronto. Eu também descubro, durante a minha vida inteira, eu descubro, porque motivar e descobrir são coisas muito parecidas. Geralmente as coisas no humano, elas não são muito permanentes e claras. Elas vêm normalmente, e você sabe disso, que você é psicóloga, elas vêm normalmente em coberta. Ela é como se tivesse um véu, aqueles sete véus que você vai tirando, vai tirando até que apareça, aquele, o ser propriamente dito. É muito difícil esse processo. Mas a gente sempre busca, busca e procurar, encontrar qual é o núcleo, o núcleo da minha motivação. Então quando você diz, eu sei mais, eu sei o que é que me motiva, eu digo, eu também sei. Sei porque procuro. E aí tem uma coisa, tem um teste muito interessante. Eu gosto ou não gosto, certo? Então quando eu gosto, quando eu gosto, é porque no meu interior tem alguma coisa que também gosta, faz parte das minhas experiências, das minhas vivências, da minha herança, da minha genética. Tudo isso influencia na minha motivação, certo? E quando eu digo, eu não gosto, como eu já disse na primeira vez, é porque também está relacionado às minhas experiências de vida, às minhas genéticas, que me fazem rejeitar esse tipo de ação. Então pela sua colocação, a gente já percebeu que a motivação, para eu saber o que é que me motiva, eu tenho que me conhecer. Necessariamente. Necessariamente você tem que se conhecer. E aí também me faz uma reflexão que aí traz a realidade de a gente ter tanta teoria da motivação. O que é que explica a motivação e qual é o processo que a gente faz para conhecer a motivação? Isso é interessante, eu acho isso muito interessante. Na verdade, a gente sabe que todo conhecimento humano é uma produção. O conhecimento humano, ele é produzido ao longo da sua história humana, que ele dá uma herança, uma herança que é uma herança que sempre está em mudança, sempre está em processo. Se a gente fosse pensar qual é a herança dos estudos motivacionais, como é que iniciou um conhecimento mais sólido, mais construído pelo homem, a gente teria que necessariamente relacionar ao grande mágico, né? Por que o grande mágico? Será que as pessoas não conheciam essa história dele? Sabe, conhecia. Conhecia e já vem, tem experiências, inclusive, que provam que já existiam estudos anterior a mágico. Porém, o grande êxito dele, o grande mérito, desculpeza, então, o grande mérito dele foi conseguir conectar as ideias e transformar num núcleo inteligível, um núcleo teórico sobre o que é motivação. Ele recebe muitas críticas porque ele é dito que é superado. Veja, essa questão de superado é muito controversa. Quando o Maslow vai dizer que o homem, ele é motivado por escalonamento, então, você tem no primeiro degrau o suprimento das necessidades básicas e indo até o último degrau, onde o homem está plenamente realizado, ou seja, ele já caminhou daquelas necessidades básicas, daquelas necessidades de relacionamento, daquelas necessidades e já conseguiu se construir. Construir como um ser perfeito? Não. Como um ser que não está mais tão subjugado até as próprias forças da natureza. Mas, a crítica é o seguinte, quando você pensa em necessidades, quando você pensa na teoria de Maslow, você vê que ele escalona como degraus, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Na vida não é assim. Na vida é processo. Aquilo que é primeiro para mim pode ser terceiro para você, pode ser segundo para outra pessoa. Então, o processo, ele não tem um, dois, três, quatro. Ele interage de forma com que os elementos formam determinadas construções explicativas de determinadas situações. Então, veja, costuma-se muito falar, por exemplo, que se a necessidade básica é a necessidade preliminar para o homem, o primeiro exemplo que se diz é o seguinte. E por que as pessoas, tipo Maria Tereza de Calcutá, estavam nem um pouquinho preocupadas em subir na vida, em melhorar as condições de vida, por que é que isso não motivava Maria Tereza de Calcutá? O que motivava Maria Tereza de Calcutá, nas suas próprias palavras, era o carinho, o empenho, a dedicação que ela tinha pelo outro. Ela queria servir, o serviço do outro. O resto não tinha muito grande importância para Maria Tereza, como também não tinha para Gandhi, como também não tinha para grandes líderes. Então, essa questão de motivação é uma questão onde a coisa final, a palavra final, até hoje ainda não foi dita. O que existe no contexto geral são várias, um elenco variado de teorias, cada uma especializada em mostrar e provar determinados aspectos do comportamento humano. Elas têm valor, têm um grande valor, mas em si, em si, elas não conseguem responder ao fenômeno maior chamado motivação humana. Então, independente da teoria de Maggio, hoje, ser verdadeira ou falsa, independente de qualquer coisa, o valor dele não pode nunca ser negado. Por outro lado, as outras teorias, existe uma gama muito grande, diversificada de teorias, que tentam explicar, de fato, o que é o fenômeno da motivação humana. Essa gama imensa de teoria não pode ser negada o seu valor, mas, mesmo contextualizando todas elas, colocando todas elas num patamar, dizendo uma vai suprindo a outra, mesmo assim, você não tem explicado o fenômeno da motivação humana. Por quê? Porque o comportamento humano, como todo o processo, ele sempre está se transformando, ele sempre está em mudanças. A mudança, a mudança é que é a grande constante. O que motivava nossos pais, provavelmente, não motiva a gente, né, Cíntia? Isso, é verdade. É verdade, e aí me faz resgatar também a história de que eu não posso pegar um bom programa de qualidade de vida da empresa A e querer aplicar da mesma forma na empresa B. Porque as pessoas que estão lá na empresa A têm um tipo de comportamento, um tipo de motivação, um tipo de relação diferente da empresa B, mesmo que seja do mesmo segmento, do mesmo porte, isso é importante os alunos saberem. Entender qual é o tipo de comportamento que se traduz mais, ou se apresenta mais naquela empresa que ele está atuando hoje. E qual a teoria, ou a melhor teoria, para aquela realidade, ele vai poder aplicar. Então, ele tem que ser conhecedor dessa teoria. Outra questão que a gente conversou muito também, que tem que estar relacionada, e você até comentou aqui, é sobre o conhecimento. A gente percebe que hoje, a gente precisa educar nossos colaboradores. A gente tinha uma prática, na época dos nossos pais, aos nossos avós, de se não ser vivido, emite. De que? O acidente é sempre culpa do funcionário. Então, são realmente visões daquela época, que não condiz com essa realidade. Hoje, a questão é muito mais da singularidade do sujeito. Veja, o sujeito é um ser coletivo, é um ser individual, certo? Certo. Mas ele tem que ser visto principalmente dentro da sua singularidade. Então, dentro da sua singularidade, você tem que analisar o que é que leva ele a agir daquela forma. Certo? Então, quando a gente fala assim, com relação à questão da segurança do trabalho, e que o funcionário não cumpre as normas, não usa os aparelhos necessários para a prevenção de acidente, ele não se comporta desse jeito? Por quê? Será que alguém já analisou? Se você partir para o popular, vai dizer, porque é relaxado, porque é previsível, descompromissado. Será que é só isso? Quando a gente passa, e é por isso que a gente está falando sobre teoria, né? Quando a gente passa para analisar esse comportamento com base numa teoria que dê conta até de por que ele se comporta desse jeito, a gente muda totalmente o foco. Não é para dizer assim, não, não, não existe entrepreendimento. Claro que existe, certo? Mas não é por aí, é como você vai trabalhar essas questões do ponto de vista teórico e não ficar, aluno, por favor, não fiquem na coisa rasa de que o que você está vendo pode ser explicado pelos seus olhos. Não pode. Aquilo que a gente precisa ver está muito além daquilo que é visível. Então, a visão do fenômeno ele não dá conta em si mesmo do que está acontecendo. E se a gente não dá conta com um simples olhar vamos buscar e aí tem que ser elementos teóricos de fato, vamos buscar elementos teóricos para explicar o porquê das situações. Com essa base da teoria ele tendo ele vai conseguir analisar uma situação muito mais fácil e chegar a um resultado realmente coerente ou correto, poderia até dizer certo, né? Porque você... ou mais aproximado ou mais aproximado do certo porque a gente sabe que o perfeito não existe. O ideal sempre fica além do que a gente pode fazer mas que a gente vai chegar o mais próximo possível de como realmente resolver a situação ou de um incidente ou de um acidente de poder evitar essa situação. E outra questão que eu queria também comentar com vocês é que a gente fala sobre satisfação no trabalho e algumas pessoas colocam sim, mas eu tô satisfeito mas eu não tô motivado, tô motivado, não tô satisfeito, eu tô motivado, tô satisfeito como se fosse uma coisa só. E aí eu queria que você pudesse dizer de uma forma mais simples, né? Como é que eu técnico de segurança do trabalho posso... não é nem conseguir ver porque a gente vê isso através dos comportamentos, né? Não é uma situação que a gente olha e seria mais uma dedução. Satisfação é muito mais ligado às questões não é só, mas é muito mais ligado às questões materiais da existência. Então você pode estar muito satisfeito no seu trabalho. Por quê? Porque você gosta do seu salário, você gosta do ambiente de trabalho, você gosta do seu chefe, você gosta dos seus colegas, você... Mas você pode não estar motivado porque não era exatamente aquilo que você queria. Então você tá satisfeito, mas não tá motivado. E muitas vezes você está tão motivado que você parte para experiências novas mesmo com redução salarial. Aí você pode dizer essa é uma louca, isso não existe, quem quer perder dinheiro? Muita gente quer. Diz que o verdadeiro artista é aquele que é capaz de vender as suas cortinas, vender todos os móveis da sua casa, vender seus agasalhos de frio para comprar pincéis, tintas e telas. Esse tá motivado ao ponto de se desapegar de tudo que é material, sofrer. mais vai fazer aquilo que ele gosta. Esse é o motivado. Aquele que é o satisfeito é aquele que chega na hora, cumpre as suas obrigações, faz tudo dentro do que é exigido, do que é normatizado pela empresa, mas quando termina o expediente ele faz que ele levou pra casa. E aí saber diferenças dessas duas pessoas é que é complicado, né? Mas é capaz, é possível e mostra que... Ah, sim. Deixa eu te cortar um pouquinho, Cintia. Hoje, hoje, a gente conta com um arsenal muito grande de tecnologia, né? Um arsenal muito grande tecnológico, os testes hoje em dia, as dinâmicas, os trabalhos de grupo, elas são verdadeiras, são ferramentas muito eficazes pra você trabalhar essa questão. Então, não é só no eu acho, não. A gente sabe que você tem que ter uma busca teórica, conhecer as teorias e utilizar as ferramentas. Se você quer que o seu subalterno, como é que a gente poderia dizer? Seu colaborador, quer... Seu cliente interno. Seu cliente interno seja satisfeito e motivado, estude, busque ferramentas eficazes, certo? E as ferramentas eficazes que a gente fala é busque tecnologia hoje que consegue realmente lhe dar apoio e soluções pra muita coisa. É verdade. Foi um ótimo ganso pra gente poder aqui terminar a nossa disciplina de hoje, na verdade a nossa competência de hoje e dizer que ninguém, né? é o chavão mais comum mas é real ninguém motiva ninguém, né? Motivação é algo interno, mas você como futuro técnico de segurança você vai poder motivar estimulando esses colaboradores a seguir as normas, criar programas para que isso realmente aconteça. Queria muito agradecer professora Lucia por estar aqui abriantando mais a nossa videoaula queria convidar-nos para participar do fórum não deixem de participar dos fóruns para que a gente possa realmente trocar mais experiências aprender um pouco mais sobre essa temática e até a próxima aula. Muito obrigada e até a próxima. Som Direto Denis Ramos Imagens Camila Silva William Oliver Interpretação de Libras Rafaela Briani Audiodescrição Jonara Medeiro e Siqueira Produção de Vídeo Joana Rodrigues Edição Guilherme Cabral Danilo Albuquerque Professor Autor Cinti Andrade Design Educacional David Souza Nascimento Maria de Fátima Duarte Angeiras Renata Marques de Otero Terezinha Mônica Sinício Beltrão Coordenação do curso Manuel Vanderlei Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Coordenação Geral Paulo Fernando Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra Videoaula Produzida em Junho de 2015 Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco em convênio com o Ministério da Educação, Rede Etec Brasil Boa noite!